Olá Fiel, muito boa tarde para você que está acompanhando a nossa programação aqui na Papão TV. Nós falamos direto da sala de imprensa do estádio Bampará Curuzu. Hoje para bater um papo com o lateral esquerdo, lateral direito, ponta, como o torcedor preferir. O Brian, atleta bicolor, um dos novos contratados para essa temporada, que está tendo um começo muito bom. Não é Brian? É um dos melhores começos desses últimos anos para você. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Vamos começar sem dúvidas. Passei uma temporada, um tempo afastado dos campos, mas graças a Deus está fazendo um início de temporada muito bom. Espero melhorar cada vez mais para que a gente venha buscar todos os resultados positivos durante a temporada inicial. Essa tua sequência de desempenhos está acima do que você esperava ou estava dentro do que você estava planejando para esse começo de ano? Ah, não. Estava dentro do planejado. Como eu sempre falo, eu sou um cara que gosta de me cuidar bastante, sempre tento dar o meu melhor nos treinamentos para que no jogo volte a ficar mais fácil, teoricamente. Então, é dentro do esperado, sim. Então, claro, cada vez mais tentar evoluir e, sem dúvidas, cada dia que passar, cada jogo que passar, a gente vai evoluindo em termos de grupo também. E isso individualmente também vai sobressaindo, sem dúvidas. Por falar em grupo, você acha que esse entrosamento, a gente sabe que é gradativo, não só com treino, com jogo também, mas você acha que o time acabou entendendo rápido, os atletas entenderam rapidamente como joga cada um? Com certeza, cara. A gente passou uma pré-temporada muito boa também, a gente ficou dez dias juntos, isso daí vai ajudando a gente se conhecer mais. E com o passar dos jogos também, a gente vai entendendo um pouco mais a característica de cada um. E isso daí facilita, né? Conforme a gente vai pegando a característica dos jogadores, a gente vai ficando mais harmônico ali. Claro que a gente, cada vez mais que passa, o tempo passa sobre cada jogo, a gente vai entendendo a característica de cada jogador, né? E isso aí vai aprimorando cada vez mais, né? A gente vai conhecendo e se conhecendo cada vez mais, isso daí ajuda muito. E conforme os jogos aí, a gente vai melhorando, pegando a característica de cada um, a gente vai se entrosando cada vez mais e isso é cada vez melhor pra nós, né? Agora, Brian, os próximos três jogos do Paissandu serão fora de casa. Dois pelo Paraense e um desses dois, ou até mesmo os dois, né? Podem definir o futuro do Paissandu nessa primeira fase. De repente, uma classificação antecipada antes do jogo contra o Caixanhal, que fecha aqui a primeira fase, né? E uma partida importantíssima também contra o Giparaná, que vale vaga na segunda fase da Copa do Brasil. Dá pra encarar aí como três decisões? Ah, com certeza. A gente tem, em todo jogo, é uma decisão, né? A gente precisa, às vezes, estar expositivo, manter na liderança do Paranense, ou seguir uma classificação na Copa do Brasil. Então, são jogos decisivos, jogos importantes pra nós. A gente tem que estar totalmente focado pra esses jogos. Então, domingo a gente tem uma decisão, depois a gente vai pensar no outro jogo. É pensar um jogo de cada vez e a gente vai buscar aí os três pontos. O Brian, na tua chegada, o técnico Ed dos Anjos falou muito, né? Do cuidado que o clube precisa ter com você, por conta do que você passou, né? Dos problemas que você teve. Mas como é que tá o Brian hoje? Como é que você tá se sentindo? Como é que é o trabalho pós-jogo? O dia-a-dia do Brian? A rotina quando chega no clube? Esse trabalho preventivo, né? Pra que você não volte a sentir nada mais. Cara, normalmente a gente faz um trabalho preventivo ali na academia, né? Antes do treino, pré-treino, pós-treino também. Normalmente, depois de jogos assim, a gente faz uma crioterapia, faz trabalhos na fisioterapia também. Então, tudo voltado pra... Não só eu, mas como todos os atletas, pra gente se recuperar melhor. É voltado pra gente estar sempre 100% dentro de campo. Então, normalmente a gente chega no clube, né? Faz um trabalho de pré-treino, que é voltado à fisioterapia e é voltado também à academia. De fortalecimento, né? Que é importante também. Que a gente mantenha sempre o mesmo nível ali da musculatura. E a gente normalmente faz isso, entendeu? Já pra que a gente não venha a sentir nenhuma dor, nenhuma colisão. Venha a prevenir, né? Um trabalho de prevenção. Então, normalmente a gente faz isso daí pra que a gente esteja 100% sempre dentro do jogo. Legal. Agora, são um pouco mais, praticamente aí, dois meses, né? De Belém. O que o Brian tem achado da cidade? Nesse periado de carnaval, deu pra conhecer alguma coisa? Alguma praia? Ou ficou mesmo por Belém? Já conheceu algum ponto turístico? Como é que foi o final de semana aí do Brian e da família? Ah, foi bom, cara. Final de semana aí maravilhoso, graças a Deus. Fiquei aqui por Belém mesmo. Minha família chegou recentemente, tá? A gente tá se conhecendo ainda da cidade. Mas, pelo que eu já conheci, a cidade é muito boa. Gosto muito da cidade, gosto muito da culinária daqui também. Então, a cidade tá toda, graças a Deus, fomos bem acolhidos aqui. Minha família tá se sentindo bem também, isso é importante. Então, a cidade é bem parecida, assim, com onde eu morei, né? Salvador, Recife, lugares que eu morei. Então, tá sendo uma adaptação legal, graças a Deus, tá? Em relação ao clube, Brian, já ouvia falar muito do Pai Sandu, né? Obviamente, antes de vir pra cá, mas e quando o Brian chegou? O que que ele encontrou aqui? Cara, eu tinha escutado, né, falar bastante do Pai Sandu já. Toda vez eu sinto isso em relação à torcida, né? Que é uma cidade apaixonada, que é uma torcida apaixonada pelo futebol, pelo clube. Então, já escutava muito bem, falar muito bem do Pai Sandu. E me surpreendeu, né? Porque tá terminando de fazer o CT também. Então, o Pai Sandu tem melhorada de estrutura muito. Então, isso daí tem cada vez mais cativado todos os jogadores, né? Todo mundo tem se surpreendido com isso. A gente comenta também entre nós que a estrutura tem melhorado. Então, isso é bom pra nós, né? Isso aí dá qualidade de trabalho pra nós, pra gente tá melhor possível dentro de campo e melhor preparado possível. Pra que a gente venha ganhar os jogos, venha ganhar campeonatos também. Que é o que a gente tem de objetivo nesse ano. É muito difícil jogar contra o Pai Sandu na Curuzu? É, cara, nossa, que calor, a torcida inflama, sem dúvida. É um jogador a mais, pode ter certeza. É bom demais. Joguei contra e joguei a favor e tá sendo maravilhoso jogar a favor. Espero que a gente venha fazer lindas festas aí. Que a gente venha jogar e fazer um ano maravilhoso com o estádio lotado. Pra que a gente venha conquistar os principais objetivos. Que é buscar título, buscar acesso. E o Pai Sandu merece. Pra gente finalizar, Brian, no último jogo contra o Bragantino, a equipe acabou ficando com o jogador a menos na metade ali, né? Do primeiro tempo, o segundo tempo inteiro. Mas mesmo assim, manteve, né? Praticamente o jogo todo, o restante de jogo todinho aí no campo de ataque, né? Acuando o adversário, buscando o gol. E acabou achando esse gol, né? No final da partida, acabou tendo essa recompensa. Essa forma que a equipe atuou nesse último jogo, além dos outros jogos que passaram, mostra o quanto que vocês estão bem fisicamente hoje? Cara, mostra também, né? O quanto a gente está bem fisicamente. Mostra também a força do grupo, né? Porque a gente ficar com um a menos. E mesmo assim, manter a posse no campo do adversário, isso daí também é muito difícil. É claro que a gente teve alguns contra-ataques ali. Que normalmente, se a gente estivesse com 11x11, seriam evitados, né? Mas a gente mostrou a força do grupo, cara. Sem dúvidas. Foi um jogo bem importante pra nós. A gente mostrou a força do grupo. Todos nós estamos muito felizes, né? Com um resultado positivo. Que a gente foi coroado ali com um golaço do Juninho. Então, graças a Deus, a gente mantém isso daí pra mais, né? Sem dúvidas. Cada vez mais o grupo se unindo. Cada vez mais a gente conhecendo a característica dos nossos amigos ali, dos nossos colegas de trabalho. Então, isso daí é importante pra nós. Então, a gente ficou muito feliz, né? Porque a gente conseguiu manter a posse de bola ali no campo do adversário. E fomos coroados ainda no final do jogo com um resultado positivo, né? Que a gente mereceu. Sem dúvidas. Legal. Obrigado, Brian. Obrigado a você também, torcedor Bicolor, que acompanhou mais uma entrevista aqui no nosso canal. Amanhã a gente volta pra bater um papo com o técnico Ed dos Anjos, direto da sala de imprensa do estádio Bampará Cruzul. Inscreva-se na Papão TV, ative o sino das notificações e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Valeu? Tchau! Tchau!